Olha o erro, olha o erro, olha o erro, olha o Willian passou em cima, lindo, toque no Willian, passou varado, tocou no meu... Fala aí, Gris Grasmas, eu tô aqui com quem fala, estamos aqui em mais um vídeo de Pro Evolution Soccer 2020, com a nossa série aqui de Master League é contínuo do Corinthians, mano. Não tá inscrito, se inscreve, ajuda a gente a bater 900k, compartilha esse vídeo aí nas redes sociais que você tem, no WhatsApp, no Facebook, pra galera chegar e se inscrever aqui e aumentar o número de inscritos, tamo junto, deixa seu like e vamos que vamos pro episódio de hoje, mano. Mais episódio massa que a gente fez as contratações aí no Corinthians, a gente ainda tá na janela, eu perguntei pra vocês no episódio passado como que a gente escalaria o time do Corinthians e também perguntei sobre a numeração. Bom, a numeração do time tá exatamente desse jeito aqui, ó. Eu achei que ficou muito bom o Malcom ficar com a 20, o Willian com a 21 também, porque os outros jogadores já estão todos certos, o Firmino, o Rony, o Pedrinho, o Luan, o Gil, então eu acho que a numeração ficou bacana. Talvez o Johnny Gonzalez aí com a camisa 5 mais ou menos, mas eu acho que tá interessante o Cantillo 24, o Bruno Guimarães a 39, o Cássio a camisa 12. O Felipe Luiz acabou, né, a gente não tinha a lateral ali, ficou com a 6, porque o Arana é... qual que é o Arana? O Arana é a 13, né, tem até um negócio na cabeça. Então, o Felipe Luiz ficou aí, porque é um jogador que a gente subiu. Como eu falei pra vocês, eu vou liberar esse save no último episódio da Master, então quem quiser continuar, vai continuar com esse time do jeito que está aqui, belezinha? Bom, vamos que vamos então, tem muitos jogos pra fazer, tem Libertadores, a gente passou pelas oitavas pelo Lanús, né, muito importante ter conseguido passar aí. A gente que tá ali 10 pontos no Campeonato Brasileiro à frente do Cruzeiro, então a tendência é a gente se manter na liderança e tentar buscar a Libertadores. É o clássico com o Santos, ó, vou colocar o Gil. É... aí tem o Renato Augusto que também tá bem, então vou fazer o seguinte, vou colocar o Renato, dá pra colocar o Willian, dá pra colocar o Malco invertido. O Willian também joga de ponta esquerda, a galera falou, ó, então vou tentar o Willian de SA, o Feminino tá bem, vamos de jogo hoje. Dá pra colocar vários jogadores, o Luan tá mais descansado aqui, tem o Johnny Gonzalez que pode jogar. Ó, tem o Vitor Cantigio que eu vou levar também. Ah, de resto aqui, esses jogadores eu não vou usar, né, o Barry, o Sigurdsson e o Felipe Luiz. Apesar que o Felipe Luiz tá aqui, mas eu não vou usar ele, não foi uma contratação que a gente fez aqui pra jogar, né, então o time tá bacana aí, ó. Vou colocar o capitão, o Renato Augusto, o Team Spirit vai ali pra 96. Vamos jogar com o Malco e o Willian hoje nas pontas, pra ver como que vai ser o uniforme todo preto pra não chocar aqui com o Santos. Bora, lá na vila. Vamos lá, então, grisada, começar esse episódio aí, narração do Kleber Machado, vocês curtiram demais, mano, a galera curtiu demais a narração do Kleber Machado. Ainda bem que voltou, né, cara, ainda bem que voltou. Voltou a tempo, né, voltou a tempo. Vamos que vai contra o Corinthians, contra o Santos aí, na vila Belmiro, começar esse episódio, hein. Vamos ver se o Malcom vai dar jeito, hein. O Malcom e o Willian ali, cada um tem uma ponta, hein, mano. Vamos ver, e o João no meio, vamos ver. Vim na bola, lá embaixo. Isso, a bola foi curta. Vamos, vamos, Malcom. A velocidade, ó o Willian passando, tentou forçar no Willian. Aí já volta no... Pegou ali, seu juiz. Boa, Luan. Roubou a Luan. Trouxe o Luan, tentou voltar no Willian ali. Caramba, mano, o time do Santos marca bem, hein. Boa, Willian. Boa, Willian, só mais você do que o Pará. Cruzamento do Willian. O cara tirou escorregando ali. Lindo o domínio do Willian jogando muito aqui, hein. Ó, ó, ó. Ó o Bruno Guimarães. Lindo o lance do Bruno Guimarães, hein. Abriu no Guimarães. No cruzamento, Jô. A bola vai sobrar. O Renato. De primeira. Tensão em cima do... Esse time aqui, mano, é time de Champions, grisada. A gente conseguiu fazer na quarta temporada aqui com o Corinthians. É inacreditável. É o time de Champions League. Porque tem muito jogador bom aqui. E tem muito jogador bom no banco também, né. Vamos, Renato. Vamos, Renato. Lindo o toque. Falta. Falta, seu juiz. Aí, cadê a falta? Mano, eu deveria ter perdido a bola ali com o Luan, mano. A falta em cima do Renato, ali. Faz tempo, hein, que o Renato não bate uma faltinha aqui. Porque em terra de... Em terra de falta, não. Em terra de... Não, como que é? Em terra de Renato Augusto, falta é gol. Opa. Enganei o soteio dali. A bola saiu. A bola saiu. Olha o erro. Olha o erro. Olha o Willian passou em cima. Lindo o toque no Willian. Passou o Varado. Tocou no meio. O Jô! Jô é o nome dele. Olha o Cariri migrando, ó. Olha o Cariri. Uma saída errada. Saída errada ali. Um vacilo. Outro aqui na frente. Passou o Willian Varado. Tocou pro Jô. O Willian jogou pro Jô. Não tocou pro Jô, não, né, do Corinthians, né. Eu acho que os dois não jogaram junto, não, né. Coloca aí. Vocês sabem se o Jô já jogou pro Jô no Corinthians. Acho que não. Lindo o toque do Bruno... Eita, lindo o toque do Bruno Guimarães, hein. Absurdo. Passou o Fagner. Ó. Lançamento por cima buscando o Renato Augusto. O goleirão saiu ali. Olha a bola nas costas. É perigoso. Chega junto. Boa, velho. Dois aí na marcação. É isso aí. A zaga aqui. Exemplar, cara. Exemplar. Bom, vou tirar o Renato Augusto que cansou. A gente vai com o Pedrinho, né. E podemos colocar também aqui quem? Matheus Jesus. Faz tempo que a gente coloca o Matheus Jesus pra jogar aqui. Outro excelentíssimo jogador aí. E a gente mantém aí desde o começo da série, né. Linda roubada do Luan. Ó. Olha o toque. Vamos, Jô. Linda bola do Jô no Malcom. Vamos, Malcom. Vamos, Malcom. Olha o Jô em cima. Pode fazer, Jô. Pode fazer. Ó, aqui quem faz os gols é o centroavante, cara. Os pontas só tocam. Só vão tocando. Contra-ataque mortal. Ó, velho. Esse time do Brasileiro. Coisa linda, né, isso aqui, velho. Olha o toque do Jô. O Malcom levou. 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 Tocou pro Jô sozinho. Mas ele perde, hein, mano. Bateu meio estranho ali. O goleirão caiu ali. Vai tá aí. 2 a 0 sobre o Santos na Vila Belmiro, né, cara. Que tempos, hein, cara. Que tempos, hein. É isso aí, Grisada. 2 a 0 no Santos. Sem chance, velho. Sem chance. É o ano do Corinthians aqui, cara. É o ano do Corinthians aí. Dois gols do Jô. Um. Uma assistência do Willian. Uma assistência também aí do Malcom, né. Mais uma vitória aí. A gente continua mantendo a liderança ali do campeonato. Com 11 pontos de vantagem. Até o momento, nenhuma derrota, hein. Bom, a gente vai com o Felipe Luiz aqui, ó. Felipe Luiz, não. Davi Luiz, né. Felipe Luiz, não. Aqui eu pude ir com o Gil, né, cara. O Gil tá com seta pra cima. Mas eu vou colocar o Davi Luiz aí no segundo tempo. E vamos lá, ó. O meio ali tá muito bom. O Malcom tá pra cima. O Pedrinho tá aqui no meio. Tá com o Firmino. Os três setas aqui, ó. Um monte de jogadores com seta pra cima. Vamos jogar ponto Grêmio. Hoje vamos com o Rony ali. Renato Augusto entra no segundo tempo. E Davi Luiz e mais alguém entra no segundo tempo. Legal que o time tá bem bacana. Vou colocar até o Kaique. Agora o Cassio tá cansado aqui. E vamos pra cima do time do Renato Gaúcho aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Na casa do Grêmio aí. Todo poderoso Grêmio de Renato Gaúcho. Com o Pedro Geronel. E tem muito jogador aqui. Tem um El Charal. El Charal tá aqui. É muito jogador. E o Grêmio é que a gente sofreu muito nas primeiras temporadas. Perdemos o Campeonato Brasileiro pro Grêmio na última rodada. Inclusive o Grêmio foi campeão lá, né, velho? Quem lembra aí, velho? Lembra das dificuldades que a gente passou nessa Master League com o Corinthians? É, velho. Maus tempos. Olha o time como é que funciona agora. Olha o Firmino no meio. Olha o Firmino. Olha a diferença de time, cara. Quem segue desde a primeira temporada tá ligado. A gente ficou anos e anos sem conseguir ganhar um mísero título aí. Tá igual o São Paulo na vida real. Mas agora são outros tempos. Olha o toque. Vital! Meu Deus do céu, cara. Olha onde essa bola passou. Olha o giro! Caraca, quem é esse maluco? Luciano aí. Vários jogadores no Grêmio, né? Passaram-se várias temporadas. Surgiram várias contratações igual o time do Corinthians aqui também, né? Nino. Boa. Olha o contra-ataque. Lindo bola. Linda bola. Vamos, Pedrinho. Vamos. Coloca a velocidade, moleque. Coloca a velocidade. Não vem ninguém. Ixi, Maria. Já tirou o Pedrinho. Olha o toque no meio pro Matheus Vitaldomino. Na hora de bater. Caraca, o Pedrinho ligou o motor ali, cara. Olha o contra-ataque. Olha o Cebolinha por cima. Boa, Fagner. Fagner já apoia lá e já volta. Mesmo com 40 anos de idade. Olha o erro. Olha o erro. Olha o erro. Olha o erro. Vamos, Rony. Vamos, Rony. Chegou o Rony. Bateu. A bola vem sofrendo. Inacreditável. Segura Guilherme Arana. Tocou pra trás. Vamos, Cantillo. Eu sei que você bate bem. Eu sei que você bate bem. Chutou no meio do gol o Paulo Vitor ali. Bom, vou tirar o Rony, que deu uma cansada. Vamos ali. Dá pra colocar até o Luan na ponta, hein, mano? Dá pra colocar o Johnny Gonzalez também. Colocar vários jogadores. Mas eu acho que eu vou hoje com o Renato. Aqui no meio, aqui, ó. Vou colocar o Renato aqui. Vamos de Willian também na ponta esquerda. Segundo atacante. E colocar o Davi Luiz no lugar do Guilherme Arana, que tá muito cansado, cara. Tá jogado todos os jogos. Dá um descanso pra ele ali. Ó, o Cebolinha é perigoso. Vem da... Em nuance. Vamos. Boa, Pedrinho. Boa. Ó. Isso, Renato. Já abriu. Ó, o Willian. Ó, o Willian. Ai, caraca. Ele demorou demais, mano. Eu vi antes, mas... Ô, poderia ser até a bola por cima ali. Ó, o Davi Luiz pra segurar, hein. Boa, Davi Luiz. Chega junto. Chega junto. Chega junto. Isso. Vamos roubar. Vamos, Renato. Vamos, Renato. Eu sei que você tá com 45 anos. Mas vamos. Ó. Dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra fazer um monte de coisa. Não fez, foi nada. Mas olha o vacilo. Olha a bola na frente. Bom, é isso aí, Grisada. Ficou 0x0 contra o Grêmio. Não deu, né? Tivemos chances, oportunidades aí. Contra ataques. Mas não aproveitamos. Bom, o jogo bem parelho. Mas pela distância que a gente tá de pontos, né, cara? Pelo menos a gente conseguiu manter aí a liderança tranquilamente. Não dá pra vencer todos os jogos. O importante é que a gente ainda tá invicto. Na vigésima rodada a gente ainda não perdeu. O que faz a gente tá ali, ó. Com 9 pontos. 3 rodadas na frente do São Paulo. 48 pontos ali. 14 vitórias e 6 empates. Apenas 10 gols sofridos e 34 feitos. Então tá bacana. Lá embaixo tem Fortaleza, Botafogo, Havaí e Ceará. Que estariam indo pra Série B. Bom, o time vai assim hoje. Vou com o Davi Luiz no lugar do Veríssimo, né? Que tá um pouco cansado. E aí tem Oni Gonzalez. Tem o Matheus Jesus bem aqui também. Mas ele vai ficar mais pro segundo tempo. Junto com o Ilha e com o Jô. E vamos que vamos. Jogar aí contra o Fluminense. Pra cima dos caras então. Esses uniformes aqui, mano. Geralmente complica, hein? Então eu vou colocar o do Corinthians todo branco. Pra não confundir. Vamos lá, Grisada. Jogar aí. O Everton ali? Olha o Firmino. Olha o Firmito. Olha o Firmito. Jogando em casa. Arena Corinthians lotada. Vamos pra cima, velho. Ó. O ataque também não, né? Vamos de boa. Vamos no ataque ali. Vamos pra cima. No ofensivo. Boa, Malcom. Isso. A habilidade do Malcom ali. Já pode tocar em cima. Ó. No Vital. Dominou. Já mandou no Rony. Levou pro fundo. Cruzamento. A bola vem no Firmino. Sobrou no Vital. E já... Opa. Aí se embananou todo ali. Vindo a bola. No Fagner. Ó. Ó. Lindo o Fagner. Puxou. Cruzamento. A bola pro baixo. Vamos, velho. Eita. Deu a brincada ali. Nossa, esse cara... Que porra na faca. Ha, ha, ha. Eita, velho. O que aconteceu ali? Tem que pular isso aí, cara. Não passava dali. Olha só o cruzamento do Fagner. Cruzou rasteiro. Enganou todo mundo, mano. Enganou todo mundo esperando a bola. Era. Uma porrada de jogador ali. Fagner inteligentíssimo. Mandou por baixo. O Malcom chegou batendo de direita. Sem chances aí pro goleirão. É nóis, cara. 1x0 aqui em casa. Torquinha do Corinthians lotando o estádio. Absolutamente lotado, cara. E não para de cantar. Vindo o Bruno Mendes. Vindo o Bruno. Ó. Já foi falta. Vamos. Na frente. Lindo o toque. Firmino. Olha o Vital. Olha o Vital. Cara, que lance, velho. Puta, ataque do Corinthians é um bagulho absurdo, velho. Olha o Firmino. A visão do Firmino. Ele já tocou do lado. Vital chapou. Na bola passou pertinho ali, cara. Não acredita o Matheus Vital. Olha o toque do Pedrinho. Olha o Malcom. Tentou puxar o Malcom. Ganhou ainda. Ó. Pode tocar atrás. Pedrinho já tá cansado já? É, o Pedrinho no meio não rende muito, cara. Olha o toque do Vital. Passou. Olha a falta, mano. Não tem falta, mano. Os caras chegam no corpo. E o juiz não faz nada. Absolutamente nada, mano. Jogada normal ali, velho. Bom, dá substituído. Pedrinho cansou. A gente vai aqui de quem? Pode ir com... Putz, tem muito jogador pra colocar aqui. Mude o Johnny Gonzalez aqui no meio. Dá pra colocar depois o Vitor Cantillo também. Renato Augusto. O Malcom deu uma cansada ali também, hein. Pode fazer uma inversão. Colocar dois centravantes. Colocar o Ju ali também. Vamos vendo. Boa, Malcom. Já veio pelo meio. Já abriu no Firmino. Ó. O toque na frente. No Vital. Lá embaixo. No Malcom. Cadê o cara passando em cima? Vamos. Passou o Johnny Gonzalez. Levou pro fundo. Ah, levou demais. O que é isso? A falta já aconteceu antes da bola sair, cara. O cara deu o carrinho. Tomou-lhe um amarelo ali. O juiz... Eu ouvi o apito antes da falta, hein, mano. Sem dúvida. Eu ouvi o apito antes da falta. Quando ele deu aí, ó. E aqui, hein. O que a gente faz aqui, hein, mano? É uma chance boa. Ó, vamos fazer o seguinte. Ó, mandei o Davi Luiz. E o Bruno Mendes lá pra área, hein. Vamos mandar ali no meio. Partiu no cruzamento. Ainda bola vai vir no Davi Luiz. Davi Luiz é o nome dele. Olha, mão do treinador, cara. Mandamos o Davi Luiz. Mandamos a bola nele. Perfeito Davi Luiz monstruoso. Que lance, cara A cobrança Davi Luiz encheu o pé Sem chance pro goleirão Davi Luiz É o nome dele, mano É, grisada Que mágica, hein, mano Colocamos o cara pra fazer O gol E sem chances, ó Matheus cansou Vamos aqui de Renato E eu vou de William ali na ponta Vamos de Jô Deixar o Rony jogar, né Tirar o Malcom E colocar o Jô ali na frente, hein A gente vai ficar com dois centravantes aí E o Renato no meio Olha, essa bola desviada Chegou lá na frente Vamos, o Cássio sai Boa, Cássio Boa, passou João Pedro Cássio Boa, defesa do Cássio Na bola Tem o contra-ataque Firmino Tocou O Renato Deitou por cima do Johnny Gonzalez A bola vai sobrando É nele mesmo Renato Augusto Já voltou pra trás A bola do Rony Vamos Vamos, Bruno Guimarães Tu que bate bem Ô, seu juiz Aí, pegaram Aí, pegaram Bruno Guimarães E é o seguinte, mano Quem que pode bater aqui Eu vou colocar Sabe o que eu vou colocar aqui, velho? Eu vou colocar Davi Luiz, cara Será? Será, Grisada? Será? Será? Vamos lá, Davi Ó Vou colocar mais ou menos aqui Partiu Davi Luiz Na cobrança Vamos, velho Davi Luiz É o nome dele Olha a cobrança O zagueiro Gol de falta Do meio da rua, velho No ângulo Do meio da rua No ângulo, cara Ó Já virou ídolo Da torcida do Corinthians Aplaudidíssimo Davi Luiz Olha só Até o zagueiro Ali, Bruno Mendes Ah, olha, mano O cara mandou o físico Tá fibrado, garoto E é isso O garoto não, né? O senhor O senhor, né? E eu devo estar com uns 36 aqui já Sei lá, velho Senhor não, né? 36 é senhor Aí tá Aí também O futebol, né? Bom, aí Rodada 21 A gente conseguiu ali 51 pontos, cara Que time é esse do Corinthians, mano? Que time é esse, velho? É isso aí, então, gurizada Espero que vocês tenham curtido esse episódio Não esqueçam de deixar o comentário de vocês aí na descrição Na descrição não No lado dos comentários aí Não esquece também, mano Você tá vendo esse vídeo Valoriza no like Valoriza no comentário E até o próximo episódio aí Com mais emoções Com o time do Corinthians Tamo junto Abração, fui Life is good E aí Com mais emoções